Concessionária que administra as rodovias da região e o governo de Minas entraram na justiça para derrubar a liminar que suspendeu a cobrança dos pedágios da BR-365 e na MGC-452. As informações com Marina Caixeta. Olá Marina, boa noite. Boa noite Alexandre, boa noite para quem nos acompanha no Jornal Paranaíba. Olha só, a Advocacia Geral do Estado fez esse pedido para a Justiça, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais pediu a suspensão imediata, porque alega que há possibilidade de grave lesão ao Estado. Ainda de acordo com a Advocacia Geral, a suspensão da cobrança da tarifa de pedágio gera insegurança jurídica e pode desestimular potenciais interessados em futuras licitações. Já a EPR Triângulo entrou com o pedido de reconsideração junto à terceira vara da Fazenda Pública e autarquias de Uberlândia. A concessionária alega que as obrigações assumidas nas rodovias seguem um cronograma para as intervenções que foram adotadas medidas e intervenções necessárias para a recuperação das rodovias. Alegou ainda que, sem outras fontes de financiamento, a concessionária poderá se ver com impossibilidade de cumprir obrigações contratuais. A tarifa de R$ 12,70 passaria a ser cobrada no último domingo nas estações controladas pela concessionária, que passou a administrar trechos de rodovias mineiras desde o mês de fevereiro. Alexandre? Obrigado, Marina. Uma boa noite para você.